Música 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 Vamos lá. XJ6. Antes de ir até onde a galera do Loucos por Maltes está fazendo churrasco ali. Vamos dar uma passada para ver o evento. O movimento do dia, sabadão. Hoje não vai poder cruzar aí, não? Estou lá de fora hoje. Vai cair na minha frente não, né, brother? Motocas, 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 motocas. Triciclos, bikes. Decide aí, irmão, sai parar ou vai andar? E a galera está chegando esse horário. Mas, bitreio. Amei devagar, hein? Trifo 6105. Trifo 6105. E aí, irmão, sai para o dia. E aí, irmão, sai para o dia. E aí, irmão, sai para o dia. F800 tem de monte né cara Jaguar do asfalto ali a sede do motoclube Existe aí a rádio do evento Galera toda se alimentando Deixa eu ver a zona verde Branca Pessoal do abutres ali Vamos até o final aqui Ok Essa aqui é a Orla de Costa Azul Cedezona Minha dos Gansos A motoclube está quente Joelho derretendo Galera tirando foto nas motocas Minha dos Gansos Minha dos Gansos Minha dos Gansos Minha dos Gansos Nação Minha dos Gansos Pouétaro Halleys e mais Halleys Zalp, Halleys Zalp, Halleys Zalp 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 We must remoto sinistro parado lá de fora mais uma Harlow vamos encontrar um ponto aqui para encostar olha 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 trovão honda oi oi para rapidinho motoca monstra olha olha e aí a a moleque e aí cara como é que tá tudo bem senhora do vale aí trovão honda você passou que chegou a passar lá? passei passei fui até lá embaixo eu vou lá eu vou lá eu cheguei aqui agora o pessoal tá fazendo um churrasco eu só passei pra dar uma volta eu vou voltar lá vou coisa linda hein caraca caraca monstra olha ah é muito bom cara isso aí a gente vai se falar tô aí no evento amanhã você tá aí ainda? tá aí ainda amanhã? tá tá beleza amanhã cedo eu tô aí de novo hoje a tarde comecinho da noite amanhã cedo tá bom tá bom pô é eu vi que o solo tá com 2% só show de bola valeu é ignorância de escapamento né? tá ligado aqui né? tá gravando né? tá gravando? esse trovão vou desligar aqui galera Não tinha ninguém não ela não não eu ипa típico típico não mad Adventistão E aí